Tudo bem com vocês? Bom, eu sei que o carnaval já passou, já teve vídeo de carnaval Só que o vídeo de hoje não é só sobre uma dica para o carnaval É uma dica para o ano inteiro, para a sua vida Para todas as vidas preferências são parte de vocês Vocês vão entender Então vamos dar 5 regras básicas para manter o seu playground E o final de limpinho Alex, eu devo aparar? Sim, a única regra inviolável é jamais ter algo com uma aparência ingovernável Não há nada pior do que você tirar a cueca ou a calcinha do sujeito ou da sujeita E dar de cara com o Chewbacca Ele está aqui, eu estou olhando no visor para a gente saber onde está aqui o apelo Então esse é o Chewbacca Uma boa dica Os pelos abaixo de sua barriga e acima do seu joelho Não podem, em hipótese alguma, ficarem cumpridos a ponto de enrolarem no seu dedo Em primeiro lugar, porque cachos nos pelos dos anos já saem de moda há muito tempo Em segundo lugar, é muito mais higiênico manter o seu playground com a manutenção em dia Alex, posso depilar? Não! Isso para os homens Um saco depilado fica como parecido de como se fosse um frango morto com a cabeça pinturada É estranho Já a mulherada, pode sim Pode ser uma varada, pode ser uma rapadinha, uma depilada, tudo o que quiser Até o bigodinho de Hitler pode Alex, devo me preparar com antecedência? Queridinho, é óbvio Sabe aquele momento em que o barbeiro acaba de cortar o seu cabelo e passa aquele pincel no seu ombro? Bem, se ele não fizesse isso e por um estranho acaso ele tivesse uma lombida no seu pescoço Seria a coisa mais nojenta do mundo Por isso, na próxima vez que você acreditar que alguém quer encostar um rostinho na sua virilha Tome aquela chuveirada depois da tesourada Vai dar uma linfadinha, dar um cheirinho no todo Alex, posso aderir a neologismo? Não! Pelo amor de Deus! Não! Neologismo trata-se da prática de você enfeitar o seu órgão genital Seja ele com lacinho, seja ele com adezinho, seja ele com pitinha Deve ser horrível olhar para o saco do cara com a pepequinha da gata lá E achar que tipo você está numa discoteca Porque aquele é um globo e ele começa a brilhar e reluzir Tervo manter o odor natural? Sim! Pelo amor de Deus! Não corrife nada naquela região Sexo oral com o cara ou com a mulher que encheu de perfume lá embaixo Não é muito agradável, né? Provavelmente quando você borrubar perfume na sua área de lazer No seu brinquedinho, no seu playground, no seu parque de diversões Vai arder O máximo que você pode fazer é passar um creme Um creme, tipo, pra dar um cheirinho a mais Porque o odor do nosso próprio corpo não é ruim Quando a pessoa está entendo a luz em você É como se fosse, tipo, aquele cheiro lá que a gata solta no furículo E o macho vai lá pra sentir o cheiro Enfim, vocês entenderam, né? Estou falando merda, mas eu não entendi Não faça perfume nas partes aqui, ó Aqui embaixo, aqui Essa parte aqui embaixo, aqui ó Então, se você tem mais alguma dica para manter o seu playground com a manutenção de dia E eu não falei Tem coisas que eu não falei, mas eu acho melhor nem contar Se você tem mais alguma sugestão, comente aqui embaixo Deixe seu like Inscreva-se no canal para poder receber as próximas atualizações Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sou Alex de Stavon Um beijo Até o próximo vídeo Tchau